Pronto, sua vez, Oscar. Vamos lá, eu quero pizza súbita. Morte súbita. Cobra mão escada. Cobra mão escada. Cobra mão escada. Isso, a mão destrói a escada. Não, a minha escada. Todas as cobras são minhas. Cobra mão escada. O melhor jogo de tabuleiro, criação do Oscar e da Loba Espinho. Até criarmos o banco de esfregões, onde a mamãe que tem mais esfregões vence. Loba Espinho, você conseguiu de novo. Ligação do papai, ligação do papai, ligação do papai, ligação do papai. Oi, Loba Espinho, aqui é o Jim, seu pai. Lembra do meu velho amigo, o senhor Wango, dono do acampamento de negócios? Sim. Bom, surgiu uma vaga e ele está te oferecendo estadia grátis até o fim do verão, se você começar amanhã. O quê? Mas eu gosto daqui. Pai, por favor, não me obrigue. Loba Espinho, nós já falamos sobre isso. O quanto antes você começar a conhecer seus futuros parceiros de negócios, mais cedo vai garantir sua aposentadoria dos sonhos. Mas eu não quero fazer isso, não é justo. A vida não é justa, querida. E quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido você vai superar. Aí você vai poder curtir a tão sonhada aposentadoria. Uma aposentadoria dos sonhos maravilhosa. Só mais alguns anos e eu vou conseguir chegar lá. A balsa vem te buscar amanhã às oito, tá bom? Não esqueça. Oh, não. Ele não pode fazer isso. Deve ter um jeito de falar com ele. Conhece, meu pai. Ele é obcecado em me tornar uma empresária de sucesso. Ele não vai mudar de ideia. Mas e se... Sei lá. E se a Suzy falasse com ele? Suzy! Acabei de ficar sabendo. Olha, boa sorte, tá bom, Lobispinho? Agora arruma tudo. Cada segundo a mais nesse chalé me faz perder dinheiro. Isso não pode estar acontecendo. Ah, não só pode como está. A equipe de despedida linda pra você quando vai embora pra sempre. Adeus pra sempre. Adeus pra sempre. Minhas lembranças. Suzy! Adeus pra sempre. Adeus pra sempre. Ah, e você vai ter que dormir na praia hoje enquanto arrumamos pro próximo campista. Não vou sentir saudade de um certo alguém aqui do acampamento. De você, Suzy. De você. Ah, eu magoei. Adeus pra sempre. Beleza, temos 10 horas pra fazer tudo o que a gente sempre quis. Ó, acho que você levou uma hora pra fazer essa lista. É, mas algumas coisas nós já fizemos. Olha, acordar, ser melhores amigos, fazer essa lista. Desculpa, eu não consigo aceitar. Não é justo. Devíamos passar o verão todos juntos. É. Não quero ir pro acampamento de negócios. Eu quero continuar sendo uma criança com você. Eu sei. Eu também. Eu queria que tivesse um jeito pra gente ficar mais tempo junto. Nossa! O que é isso? Podem pegar emprestado se quiserem. Hã? É, é uma pedra lunar mágica. Ela congela o tempo. É só darem as mãos e tocarem na pedra para ativá-la. Quando vocês cansarem, é só jogar a pedra no mar que o tempo vai descongelar. Ah, valeu, Luan! Só não esqueçam que o tempo não pode ficar congelado para sempre, senão as coisas vão ficar bem esquisitas. Vão perceber quando os dedos ficarem enrugados. Entendi. Até mais, crianças. Na verdade, não posso ir embora. Eu tô trabalhando agora. Até mais. Até mais. Obrigado.